Com vendedores da empresa Valor Percebido, Vendas e Logística, e para agregar mais valor, chega a PepsiCo a segunda maior empresa do mundo no seu segmento. E na oportunidade, foi apresentado o gerente regional, o Vilton Júnior, no segmento de biscoito e cereais, trazendo o novo xodó dos vendedores, a marca Mirabel. Este novo projeto leva o nome de pessoas competentes, como Alfredo Marques, gerente de marketing, e o gerente de vendas, Normário Carvalhal. O diretor, Adilson Paes, entende como mais uma oportunidade para compor o seu mix na Valor Percebido. Normário, como é hoje você estar aqui para esse grande lançamento, que vai vindo mais uma grande marca, que é a PepsiCo, e essa receptividade toda desse pessoal que está aqui? Bem, eu vejo como um grande desafio e, ao mesmo tempo, me sinto muito lisonjeado em ter sido convidado para capitanear essa equipe e tornar ágil todo esse entretenimento entre as pessoas e o mercado. Eu chamo de entretenimento justamente porque fazer o que a gente gosta, na verdade, acaba sendo uma coisa prazerosa. E os números é uma consequência do que você vai fazer no mercado. Participando desse primeiro encontro de planejamento de vendas, Juarez, que já é um dos veteranos que está aqui com Adilson Paes há muito tempo na existência de representação. Nós estamos levando um pouco de experiência que nós temos para a equipe nova. E estamos dando apoio a essa nova equipe dele aí, dando um treinamento. Já há duas semanas nós estamos aqui em Salvador e hoje se encontra aqui. Adilson é aquele cidadão, investidor, né, que sempre está criando coisas novas, que é um exemplo de empresário. Tenho certeza que essa empresa que ele criou agora vai crescer muito e a equipe que nós treinamos vai dar muito fruto a ele. Alfredo, conta pra gente como essa nova estratégia, novas marcas chegando, agregando mais valor e você com a equipe maravilhosa. Bom, realmente mais um novo desafio e estamos bem convictos de que mais uma vez conseguiremos chegar a ter resultados excelentes proporcionando às indústrias e ao nosso consumidor final produtos de grande valor e que certamente vão colaborar para o rendimento final da valor percebida. Dani Jones, você que está aqui hoje ajudando, na verdade, né, dando um apoio à nova equipe que está sendo recebida pela Valor Percebido. Olha, uma equipe muito boa, as meninas são eficientes. Saí no campo com elas, tenho certeza que elas vão fazer um bom trabalho e, assim, foi uma receptividade da clientela que jamais eu esperava. Os clientes compraram bastante, fizemos em média de mais de 30 pedidos e, assim, Mirabel já é sucesso. E a grande espera do Wilton Júnior era trazer essa marca através da PepsiCo, que é a segunda maior empresa do mundo. E agora o Wilton vai falar pra gente aqui como é estar participando com a Exito, junto com a Valor Percebido, está trazendo essa nova marca ressurgindo no mercado. Então, pra gente é um prazer, né, estar aqui, obrigado pela oportunidade, agradecemos todo mundo aí, o pessoal do Valor Percebido, o Adilson, vocês. Realmente é uma situação que a gente aguardamos há bastante tempo o lançamento dessa marca, porque é uma marca que tem uma lembrança, tem uma credibilidade muito grande junto aos consumidores e a intenção é unir essa chancela da PepsiCo que tem no Brasil com a marca, com a lembrança, que é um produto que vem de volta pra toda a família, que vai pegar desde a mãe que passou por um processo antes, que degustou esse produto, que tem essa confiança, pra poder ter essa experiência de passar pro filho hoje, pra família toda, um produto que ele experimentou aí há 20, 30 anos atrás, que tá aguardado, que volta agora realmente, talvez com muito mais força do que foi essa marca antigamente. Foi uma surpresa pra quando as primeiras pesquisas que nós fizemos aí, que foi, posso dizer pra você, do Belém do Pará até o Rio Grande do Sul, até Porto Alegre, chamou muita atenção, a lembrança que as pessoas tinham, que a família tinha e essa confiança da mãe, do desejo da mãe de que o filho experimentasse um produto que ela comeu em 1980, em 1984, que passa toda aquela experiência, aquela nostalgia e aí vem muitas brincadeiras que nós estamos associando a marca, desde moda antiga, desde sabores antigos, juntando na verdade toda essa experiência, toda essa que passou gostosa pela família, na experiência da pessoa com a realidade de hoje, na verdade essa é a nossa intenção, é fazer essa fusão aí entre o passado e o presente, entre um sabor que viveu ontem, com a experiência, com ter a experiência de poder degustar um produto de hoje, com a qualidade de hoje. E Adilson, só falta você mesmo, tá falando com a gente um pouco mais, né, sobre esse grande treinamento que é um planejamento de vendas que tá acontecendo aqui hoje, a gente como é, tá com mais um desafio. É, a gente tá cumprindo, né, a nossa etapa, que é transferir conhecimento, transferir tecnologia, promover pra nossa equipe reciclagens, em virtude dessa nova parceria, né. Nós estamos aí com atuação aí com a PepsiCo, com a divisão Mirabel, o grupo PepsiCo é um grupo que atua a nível global, né, e fomos escolhidos aqui na Bahia pra trabalhar esse desafio, que é implantar, introduzir a linha Mirabel. E reunimos hoje a nossa equipe aqui com mais de 30 pessoas, no intuito de tá levando mais informação, mais conhecimento, buscando uma abordagem onde a gente possa, através de metas e de objetivos, buscar a nossa participação no mercado. E introduzir uma marca significa que a gente vai precisar muito dos nossos clientes, vamos precisar dos nossos parceiros, vocês da TV Geral, né, vários parceiros nossos de negócio ao longo dos anos que a gente foi trabalhando e nesse desafio, mais uma vez, a gente quer contar também com o apoio de vocês. E aí